Transcrição e Legendas Pedro Negri A very big congratulations to our legendary R.F. Lohar Sahab for winning this award. R.F. Sahab, I want to request you to please say a few words. Assalamu alaikum Pakistan! Assalamu alaikum! 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 Hoje você vê que é a crowd, meu Deus te abençoe Pujli bhani é a minha cabeça, meu Deus te abençoe O que eu me deixo, ele irá embora O que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é isso?